A gente tem uma expectativa bacana para esse ano, a gente veio com um trabalho bem reforçado, porque ano passado a gente não conseguiu chegar nas finais, após 4 anos de competição de sub-13. E o que tem me agradado é que esse ano a gente vai ter 11 equipes participando, e nesse formato de 11 equipes, todas as outras equipes vão ter muito mais jogos. Para a gente que trabalha na base, é interessante que nós atletas tenham a oportunidade de jogar. Não só durante o Cearense, porém em outras competições também, mas o Cearense esse ano vai proporcionar muito mais jogos para a gente, que é um ponto fundamental. Eu gostei muito do formato, eu acho que é o começo, essa categoria é o começo. Nós temos muitos talentos aqui, e a maneira como vai ser disputado são 68 jogos, 11 equipes, todas jogando entre si. Eu espero que seja um sucesso total. Cada clube joga na primeira fase 10 partidas, então dá para cada time se organizar direitinho. E depois, a partida da segunda fase, começa os mata-mata, com o oitavo jogando contra o primeiro, e assim sucessivamente, em jogo de ida e volta, tendo empate e indo para a cobrança de pênalti nos resultados. O Maranguap sempre fez grandes participações nas categorias de base, principalmente o 15 e o 13. A gente chegou a ser, nós fomos vice-campeão em 2015, perdemos para o Ceará nos pênaltis no 13. Em 2017, nós fomos campeão e cearense na categoria 15. Então, nessas categorias, a gente sempre faz time forte. A gente tem um rapaz lá em Maranguap, que é o Desson, que tem um trabalho muito bom. Então, a gente espera fazer uma equipe para brigar aí pelo título. Esperar uma competição bem competitiva. Esse ano, a Federação aumentou o número de jogos, que essa categoria é importante, a garotada jogar. E o campeonato promete ser bem competitivo. A expectativa do Rio Branco, que eu represento na categoria sub-13, é a melhor possível. Dada a fórmula do campeonato, que a gente considera que foi uma fórmula bastante positiva, a gente espera aí, nesse campeonato com 11, a equipe classificar entre as 8, né? E, gradativamente, alcançando melhores posições. E, aqui, eu quero deixar um elogio à Federação, que vem melhorando bastante a fórmula dos campeonatos, no que diz respeito a mais jogos. Isso permite à categoria de base, principalmente na 13, que é um pouco lúdica, que a criança que começa a praticar o esporte, a iniciação esportiva, ela consiga melhorar de nível dentro da competição. Então, o Rio Branco acha positivo isso e faz uma crítica positiva à política esportiva da Federação Cearense. Foi excelente, porque o Atlético, ele tem uma escolinha, que são aos sábados e aos domingos. Então, lá já começou a formar o embrião desses novos jogadores. E o bairro ali da Lagoa Redonda, até mesmo Eusébio, ali pelas proximidades, tem muitos garotos jovens dessa idade, né, de sub-13. Tem muitas escolas e tudo. E a junção da escolinha, aí nós começamos a formar o sub-13 já com atletas de alto rendimento, né, porque já vão competir, uma competição federada. Isso aí é muito bom e principalmente pelo mercado do futebol, que hoje exige o atleta novo. Você vê que a Europa hoje, ela quer levar o garoto bem novinho já, para ele se habituar lá com o clima, com a cultura, com tudo. Que eles levam jogadores já com a idade avançada e já tem aquele... Coisas que, às vezes, o cara não se adapta bem lá. Então, foi legal isso aí da federação e a gente vai participar e tentar fazer uma grande competição. Cada ano a federação se preocupa com a quantidade de jogos, a qualidade da competição em si, né. Então, esse ano, o sub-13 com 11 equipes participantes, nós tivemos uma conversa com o setor de competições, né, e achamos melhor fazer uma competição com maior número de jogos, para que a gente possa movimentar mais essa garotada. O sub-13 é a porta de entrada do futebol hoje para a gente, que é a categoria mais nova que temos. E, então, 11 equipes fazem uma competição com 10 jogos para cada equipe na primeira fase, né, classificando 8 para a quarta de final, né, fazendo o sistema de mata-mata, semifinal e final. Então, teremos um acréscimo em relação ao ano passado de... Teve 51 partidas na competição e esse ano passando para 68, né. Então, já há uma diferença de quase 40% do número de jogos. Assim também como a equipe que chegou à final, disputou 13 partidas e esse ano vai disputar 15 jogos. Então, é mais uma forma de movimentar mais ainda essa categoria, né, não diferente das outras, né, que a cada ano, como eu frisei, estamos aumentando o número de jogos para que a equipe possa, sim, ter mais oportunidade de revelar e poder usufruir dessa estrutura que os clubes hoje, do futebol cearense, estão aí colocando à disposição da garotada. Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com.brfcfutebol e instagram.com.brfcoficial. Inscreva-se! Curta a nossa página facebook.com.brfcfutebol.